Começamos essa receita com uma xícara e meia de leite. Eu vou acrescentar duas colheres de sopa de manteiga ou margarina. Vou levar no micro-ondas ou no fogão mesmo, pra aquecer esse leite até derreter a manteiga e reservar. Agora é a hora de separar a farinha de trigo. Eu vou usar três xícaras de chá da farinha de trigo. Duas. E a terceira. Colocar num recipiente maior. Duas colheres de sopa de açúcar refinado. Uma colher de sobremesa rasa de sal. E agora uma colher de sopa de fermento biológico seco. Fermento para pão. Misturamos rapidamente esses ingredientes secos. E já faço uma covinha, um buraquinho aqui no meio. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se e deixe o sininho ativado, pra receber todas as nossas receitas. E não esquece, deixa aquele like gostosinho pra nos incentivar. Agora é hora de bater ligeiramente dois ovos, e colocar naquela covinha. Já dou uma misturada aqui, ó, dos ovos e a farinha. E acrescento aquela misturinha do leite com a manteiga que derretemos lá no micro-ondas. Volto a misturar com a colher até ficar tudo bem homogenizado. A massa desse pão não vamos sovar. Ela não sove, é super prática. Vai ficar parecida com uma massa de bolo. Então ela fica meio úmida e assim, rústica. Olha só a consistência que ela vai adquirindo. Misturei por dois minutos. Olha a consistência da massa. E ela fica lisa, então mistura pra tirar os gruminhos do trigo. Agora sim, vou cobrir a massa e levar pra um lugar bem quentinho. Pode ser o forno, dentro do micro-ondas. E se sua cidade estiver fria, deixa uma canequinha de água dentro do forno aquecida pra ajudar a deixar o forno quentinho. Vou deixar descansar por meia hora. Depois de descansar, olha a massa. Que bonita. Cheia de bolinha de ar. Pronta pra crescer e ficar um pão lindo. Essa massa é uma massa mole. Então ela vai dar um pão bem aerado, bem fofinho. Eu tô colocando numa assadeira de 22 centímetros por 11. Untada e enfarinhada. Mas você também pode usar um refratário, uma forma de bolo inglês. Ou seja, você põe seu pão pra assar no que você tiver aí na sua casa. Neste momento, já deixei o forno pré-aquecendo a 180 graus. É muito importante colocar o pão pra assar num forno pré-aquecido por pelo menos 15 minutos. Agora, com a ajuda de uma colher que eu deixei untada com um pouquinho de óleo pra facilitar. A gente vai acomodar a massa aqui nesses cantinhos e dar uma alisadinha, assim. Não precisa ficar tão perfeito, não. Só pra acomodar melhor a massa na assadeira. A massa já tá na assadeira. Vamos levar pra assar por 45 minutos ou ficar bem douradinho. Olha a fofura desse pão. Que macio! Pra comer com manteiga e requeijão. Que delícia! Um beijo! Até a próxima receita!